O meu nome dá uma pescadinha pessoal Bora, cuida É por calma Que bom Primeiro Gaiu aí E o primeiro Olha Roy Diz que é tu Vermelhinho Aí Apresentando aí Pra vocês aí Cuidem Cuidem que o dia Hoje promete Olha Ele tá vindo não Ele tá vindo não E aí E aí E aí E aí O que é essa aí? Juhu! Agora, não é? Camarãozinho vermelho aí, o que é que dá? Não é? Não é? Cuida para cuidar? Bota o camarão vermelho, né? Curecinha aí, ó. Tá pequenininha aqui, ó. Bicho tá pequeno aí, não é? Pequeno. Dá para a vida. O bicho tá batendo no camarão vermelho, pô. Esse daí tá muito transparente. Teala, ó. Teala. Tchau, ó. tem que ver o lado dele, certo o chão sai pegou? olha o vídeo tira ele da fora d'água fica aí, bota ele num canto aí vou tocar pra perto que eu não tiro uma foto aí, nossa, pegou o seu já aí, nossa, pegou o dele toma, eu peguei um pra tirar o dedo toma nos enfermeiros aí, fazendo sucesso aí cuida menino aí pessoal, final de pescaria tô representando aí, nossa, cega cuida valeu